Gente, que merda, mas tá chovendo. Ai, Deus. Só de sacanagem, não é? Porque a gente vai trabalhar na fachada. Tomara que dê pra trabalhar. Tomara que dê pra fazer. Tem que pensar agora. O que a gente vai fazer chovendo? Ô, Deus. Tá bom demais, né? Também tantos dias sem chover. Ô, Deus. Vamos catar o povo. Vamos catar o povo. Já tamo aqui, botando a estrutura. Olha o menino ali, ó. Descendo. E os nossos bracinhos continuam, gente. Continuam. Olha. O que a gente não faz, viu? Tudo porque esse concreto tá 100% no meu lado. Olha aí, com os meninos aqui embaixo. Tá vendo ali, ó? Michael. Isso aí não vou mostrar, não, gente. Misericórdia, viu? Esses meninos me maram. Mas olha só. Tá vendo as mãozinhas? Acho que hoje a gente termina de descer o restante da estrutura. Aquele lado lá, 100% nivelado já. Cuidado com a linha, hein, gente? Presta atenção na linha. O outro lado já 100% nivelado, fixado, estabilizado. Ficou, ó. Show, viu? Show de bola. Agora a gente vai fazer a segunda metade. É engraçado, né? Mas depois que a gente começa a organizar as atividades e a galera vai pegando o ritmo, aí os negócios vão andando. Fica até bonitinho. Fica bonitinho a obra, gente. Nossa. Eu adoro. Acho bonitíssimo. Aí as coisas vão andando. E esse ano também vai ficar tão em cima, né? Aquela história de soltar a obra, né? Soltar a obra, às vezes, é muito complicado. Dependendo da complexidade da atividade, das soluções que você tá, soltar a obra não é fácil. Mas depois que solta também vai. Essa semana ela já tava indo... Essa semana ela já foi, assim, bem melhor. Bem melhor. Nossa, a primeira semana foi sofrida, viu? Essa segunda, nossa. Nossa, assim, ó. Pianinho. Vocês não tem nem solta. Alívio. Alívio. Conta aí, Tiago. O que você tá fazendo? Tá organizando a equipe? Eu vou separar as nossas equipes. Cada um, cada casal junto com o seu par perfeito. E aí, Maicon? Quem vai ser o seu par perfeito? Ninguém. E do Peterson? Esse é o Daniel. É o Daniel. E o Daniel, você já foi casado? Tá com o Peterson? Tá com o Peterson. Vocês viram, né, gente? Choveu. Choveu, tá molhado. Hoje estamos finalmente, finalmente, é sério. Finalmente terminando a estrutura. A princípio hoje, amanhã no máximo de manhã, a gente vai estar acabando a estrutura. Tudo molhado. O que é importante que vocês viram, galera? Eu não estava de brincadeira, mas todos os dias de manhã, né? Antes de começar as atividades, você tem que separar as duplas, tem que separar as equipes. Galera, ó, você faz isso, isso, isso. E pá, bota o cara pra fazer aquela atividade, entendeu? Florinho, faz isso, isso, isso. E assim você bota a equipe focada. E o que que é o ideal? Designou uma tarefa, cara, arruma uma tarefa que o cara fica o dia inteiro fazendo. Porque a produtividade dele aumenta. Repetição, repetição, repetição. Gera velocidade, entendeu? Então, sempre vão trabalhar velocidade, velocidade, velocidade. Isso é importante. Tá aqui, ó. As estruturas já estão todas prontinhas. Vocês já terminam de botar aqueles bracinhos. Uma parte aqui da frente, a estrutura já tá toda pronta, nivelada, bonitinha. Tchê. Agora terminou a outra parte, em que os perfis são maiores. Olha o tamanho disso, gente. Misericórdia, viu? A gente fez grandão assim, mas não tá dando jogo, não, pra rodar. O Andoime tá muito próximo da fachada. Uma dica importante. Vai trabalhar com fachada, o Andoime tem que estar um pouquinho afastado, viu? Não bota ele muito próximo, não. Por mais que o povo da segurança fale, ah, mas vai ficar uma fresta. Senão não dá jogo pra trabalhar. Não dá jogo. Dá um afastamento bom, assim, do Andoime. Porque aí você tem jogo pra trabalhar. Fechou? Mata a Daniel com essa broca. Misericórdia. Ó, aqui embaixo, tá vendo? A tela embaixo tá tudo fixada. Aí aqui a gente tá terminando de botar os bracinhos nessa parte que vai aqui pra cima, ó. Nossos bracinhos. Entendeu? Não vai em bracinho até lá embaixo. Aqui também, aqui pra cima eles vão terminar de pôr. Mas e aí, como é que a gente faz, Helena? Como é que a gente soluciona todo esse ponto? O que a gente já adotou? A gente fez duas soluções diferentes que eu quero mostrar pra vocês. Então soluções que você pode adotar na sua obra quando você tiver que fixar a sua estrutura em um lugar que é oco. Oice do 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 Oice Obrigado.